Uma das tarefas mais difíceis é engajar crianças, adolescentes e jovens e adultos também no processo de ensino e aprendizagem. Eu te garanto que tem muita gente aí se esforçando demais para poder cumprir essa missão. Eu sou o Leandro Nascimento, você está no canal Questão Pensada e posso te garantir que o game é uma das experiências mais motivadoras, pois desde 2016 eu pesquiso juntamente com o meu amigo professor Rafael a construção e aplicação de jogos na sala de aula. Eu posso citar aqui o professor José Moran, que ele fala que o jogo é um dos componentes que apresentam mais sucesso, pois ele possibilita que você experimente e trabalhe com competências e habilidades específicas de cada etapa. O jogo que eu vou te mostrar aqui, você pode aplicar tanto no seu computador quanto no seu tablet ou no seu smartphone. Eu? Não sabia. Acompanhe comigo aí na tela. Essa atividade vai trabalhar com quantidades. O professor ou o responsável pode perguntar para a criança quantas figuras aparecem aí acima. E aí, se ela responder corretamente, o próprio jogo vai fornecer um feedback que é através desse mínimo que fica feliz. Reparem que quando a criança acerta, o botão de avançar também aparece. Então, isso está de acordo com o que o professor Moran falou. Então, aqui de novo, quantas figuras aparecem acima. Vamos supor que a criança erre e aí o mínimo fica triste, né? Até que a criança acerta e consiga avançar aí. Bom, aqui é 5. Bom, 4 aqui. Bom, aqui, além do conceito de quantidade, a gente pode também associar o conceito das cores, né? Quantas figuras acima são da cor rosa? Então, são 3 figuras. Quantas figuras acima são da cor vermelha? Duas figuras. Bom, agora eu também vou associar não só as quantidades, mas como também figuras geométricas. Quantos triângulos tem acima? São 4 triângulos. Quantos retângulos tem acima? 3. E aí, nós chegamos ao fim dessa atividade. Espero que você tenha gostado, mas fica aí que nós vamos também mostrar como utilizar o celular para realizar a mesma atividade. Calma, calma, calma. Não precisa ficar batendo palmas. Eu sei que o jogo é sensacional, que eu ainda vou te mostrar que é possível também aplicar no seu smartphone. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. E eu também vou colocar uma playlist maneiríssima aqui embaixo que você pode ter a sacada de outras experiências e adaptar, é claro, para a sua realidade ou para a sua disciplina. Beleza? Você está vendo, então, a tela do meu celular. E clicando naquele link que eu vou colocar na descrição, você consegue também acessar a atividade. É claro que a atividade, ela fica com a melhor experiência se você utilizar o seu smartphone na horizontal. Deu feedback, consigo avançar, que o Júpiter, a atividade roda no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Então fica comigo aí que ainda tem um recado para você. Bem, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos motivar a produzir cada vez mais material para engajar crianças, jovens, adolescentes e adultos no processo de aprendizagem. Valeu? Fui!